Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel? E se ela pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz Se ela mora num arranho a céu E se as paredes são feitas de giz E se ela chorar num quarto de hotel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim Me leva para sempre, Beatriz Me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre, é sempre Por um tris Por um tris Ah, diz quantos desastres tem na minha mão Diz Se é perigoso a gente ser feliz Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz Se é um dia de especar do céu E se os pagantes exigirem bis E se um arcanjo passar o chapéu E se eu pudesse entrar na sua vida? E se eu pudesse entrar na sua vida?